E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do notebook positivo Duo C4128B. A dica é sobre como você usar um atalho de tecrada e uma tecla de atalho que ela faz o bloqueio do seu notebook de uma forma muito simples e muito rápida. Você vai se ausentar, vai ficar um pouco longe do seu notebook, do seu dispositivo, você consegue usar essa tecla de atalho que ela é muito útil. Eu não vejo muitas pessoas falando e nem ensinando a utilizar. Funciona assim, se você quer bloquear aqui, você tem algumas saídas. O que você vai fazer? Você pode vir aqui, ó, nele, clicar aqui em cima, nessa parte iniciar, vem aqui nessa parte do liga-desliga e você pode aqui, nessa parte aqui, ó, suspender, desligar, reiniciar. Só que se você reiniciar, você está encerrando tudo e ele vai desligar e depois ele vai voltar. Se você aqui desligar, ele desliga tudo, encerra todos os aplicativos e você tem que voltar a ligar ele aqui. Você tem aqui também, do lado esquerdo, os usuários, ó, se eu clicar em cima, eu tenho outros usuários, eu posso a qualquer momento trocar de um usuário para o outro, sair ou clicar em bloquear. Só que olha a demora que eu tenho, ó, se eu clicar em sair, eu estou encerrando tudo que estava nesse usuário, tenho que entrar de novo e se eu venho aqui, eu só bloqueio. Então bloqueiei. Nesse caso, ele não está com uma senha configurada, então se eu clico aqui, ó, nessa parte e vou clicar em entrar, eu já entro. Vamos definir uma senha rapidinho nele aqui e aí eu já mostro para vocês qual atalho que é esse. Então para definir uma senha, você pode clicar aqui no Ctrl Alt Del, ó, então vamos aqui, ó, Ctrl Alt Delete, ele vai aparecer essa tela. Nessa tela, nós vamos alterar uma senha. Então eu clico aqui em alterar uma senha e quando você não tem senha nenhuma, você deixa em branco se você tem alguma senha. Beleza, só você colocar a senha antiga. No meu caso, eu não tenho nenhuma senha, então vou deixar em branco, vou procurar aqui, ó, Caps Lock está ativada, então eu não quero que a Caps Lock esteja ativada, coloco de novo e a minha senha vai ser simples, vai ser senha. Não faça isso, porque isso aqui é só teste. Então a minha senha é senha só para que eu consiga aqui já entrar. Então beleza, agora temos uma senha, a senha se chama senha. Já que eu coloquei, agora nós podemos usar esse atalho de teclado que bloqueia sem precisar ficar clicando ali, lá, saindo dele, nem nada. Vou me ausentar rapidinho, duas teclas ali, eu já vou no teclado e eu já bloqueio ele. Lembrando que se você não for inscrito nesse canal, não perca tempo, faça sua inscrição, ative o sininho também para você receber as notificações dos próximos vídeos. E assim aprender um conteúdo de qualidade, eu conto com a sua inscrição para ajudar no crescimento do canal. Beleza, o que você vai fazer é o seguinte, a tecla é essa aqui, é bem fácil. Está vendo a bandeirinha do Windows? Tanto aqui no teclado interno dele, quanto teclados externos que você conecta via USB, você tem essas teclas nessa mesma ordem. Então temos aqui o Windows e a letra L. Então posso aqui, Windows L, ele vai fazer o seguinte, Windows L, olha lá para a tela, Windows L, bloqueou e agora eu tenho que colocar a senha. Vou clicar de novo, olha aí, tela de bloqueio já está aqui, vou colocar a senha chamada senha, clicar em Enter, beleza, voltou. Então é isso, vou me ausentar rapidamente, vem aqui, Windows L, bloqueio, ele, ele fica aí bloqueado até que eu clique de novo aqui em Enter e coloque a senha para desbloquear. Então rápido, fácil, você tem esse atalho, essa tecla, nem todas as pessoas comentam, nem todas as pessoas sabem e é muito útil aí para usar no dia a dia. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.